Parafraseando o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Os secretários a favor da reforma e também a repercussão no mundo político entre deputados, governadores e senadores. Ciro Nogueira diz que votará com o governo Lula. Magno Malta manda recado. Montadora chinesa foi beneficiada com a reforma do PT na última hora. Wesley safadão como motivo da pressa da reforma tributária. Governo nega a compra de votos com emendas. Zema vai para o PL. Ex-ator da Globo é condenado por armazenar conteúdo infantil. E Justiça Eleitoral da Argentina abre investigação contra Javier Milley e Gabriel Monteiro é condenado mais uma vez. Pessoal, vamos aqui ao nosso apanhado de notícias de hoje. Peço que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Bolsonaro, ontem, com aquela reunião, esperava que o Tarciso ajudasse. Mas, na verdade, a reunião foi para o contrário. Tarciso queria convencer Bolsonaro e os deputados do PL a apoiarem a reforma de maneira apressada, como está. E foi aprovada. Por que foi aprovada? Ontem, após o final da reunião, havia um entendimento, pelo menos se esperava, que o Tarciso convencesse Lira a adiar a votação. Também é fato que o Gilmar Mendes suspendeu a investigação contra o Arthur Lira por conta dos kits robóticos. E isso fez com que... isso não sabemos se fez, mas parece que fez o Lira realmente cravar o martelo com a votação. Seria ontem uma pressa do qual o governador Tarciso não conseguiu explicar até o momento. O governador de São Paulo não conseguiu explicar o porquê se indispor com Bolsonaro para poder votar um texto do qual os deputados tiveram ao menos de 20 minutos para poder analisar. Estamos falando de uma alteração da Constituição, que foi analisada em menos de 20 minutos, mais de 100 páginas. Por que o governador não conseguiu explicar até esse momento o motivo da pressa em aprovar esse projeto do PT? E também foi lembrado nas redes sociais que quando o Bolsonaro foi aprovar a reforma da Previdência, não teve nenhum apoiador do Lula ou que fosse o braço direito ou indicado do Lula que tenha ido até o Paulo Guedes para poder conseguir votos no Congresso. Você lembra de algum nome do lado do PT, do lado da esquerda, que foi até o Paulo Guedes posar o lado do Paulo Guedes porque deveria conversar com todos? Se você lembra, deixa aqui embaixo o nome desse figurão do PT ou da esquerda, não precisa nem ser do PT, que foi ajudar o Paulo Guedes a conseguir votos para aprovar a reforma da Previdência, ao qual com muito custo e com muito povo na rua foi aprovada no Congresso. Se você lembrar de alguém que agiu como Tarciso do lado da esquerda, eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários. Vamos ver um trecho aqui da entrevista do presidente Jair Bolsonaro antes da votação. Essa entrevista é antes da votação, no momento em que o Bolsonaro descobre que o Arthur Lira não vai adiar nada. Então aquela história do Tarciso ter ido lá para tentar ajudar o Bolsonaro a adiar a votação para que se analisasse melhor o texto, não aconteceu. Vamos dar uma olhada. Onde ele, quando falou 95%, ouve uma revolta, muita gente criticou, é direito da população criticar. Conversei com o Tarciso, pensa exatamente da mesma maneira minha, tanto é que a última conversa com o Tarciso, há duas horas aproximadamente, ele me disse, repito, Conversei com o Lira, não dá do que depender de mim, ele não é parlamentar, para votar essa proposta que está aí, porque é péssima para o Brasil. E nós não podemos botar uma carta de banho para esse governo que está aí. Esse governo não tem compromisso com a despesa. Ele, logo que assumiu, antes de assumir a ideia, já trabalhava no parlamento, com uma proposta de melhor condição que permitiu um gasto exo de quase 200 bilhões de reais. Você pode ver, o orçamento do Tarciso, na estrutura, era de 7 bilhões. Esse atual governo, nesse mesmo ministério, passou para 20 bilhões de reais. eles não têm compromisso com o gasto, com a economia, não dá o exemplo. O tal do Pacto Federativo, ele retira o dinheiro só da Prefeitura de São Paulo, tira 15 bilhões de reais, tira também de Estados, e ele cria nessa proposta de melhor condição uma comissão que vai decidir para onde irão esse recurso que passa a ser, então, algo de domínio do Presidente da República. Isso, como disse o Caiado outro dia, isso funciona na Venezuela, que praticamente não tem economia. O Pacto Federativo vai para o espaço, os governadores, do meu entender, perdem a capacidade de investimento e todo mundo passa a depender do governo central. A minha política é o contrário. Menos o Brasil... E aí, nós temos o texto sendo votado do jeito que foi. Com, por exemplo, matérias de imposto progressivo, baseado na emissão de carbono. Empresas que, com determinadas atividades, vão pagar mais imposto do que outras. É a agenda ESG globalista que vai tentar taxar atividades dos quais eles não querem que o Brasil faça. Então, a forma de você controlar, de fora para dentro, o desenvolvimento de um país virá através da tributação, com o pretexto da agenda verde. Eles chegaram a retirar a questão de gênero, mas a parte da agenda verde foi firme. E quando o Tarciso dizia que 95% apoiava a reforma, esses 95% já estavam inclusos nessa agenda verde. E o Tarciso, vamos lembrar, ele sempre agiu dessa forma. Vamos lembrar que ele foi o responsável pela frase Dinheiro não tem carimbo, quando os chineses estavam comprando portos no Brasil. Então, nós temos o Lira também, falando após a aprovação da reforma, dizendo que tentou falar com o Bolsonaro. Essa fala do Lira é interessante, vamos observar. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarciso foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Pode ver, o Lira atropelou todo mundo, motivos diversos aí, mas, coincidentemente, foi enviado um processo contra ele, um inquérito contra ele no STF, e quando ele decide votar de maneira atropelada, dando uma vitória para o PT, coincidentemente, esse inquérito é suspenso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, muitos dirão. Mas o Lira, vejam só quando ele fala que o Tarciso é um amigo que não pode ser dispensado. Isso, de fato, agora prestem atenção aqui. Muita gente já está, Tarciso é traidor, traidor... Não, olha só, o Tarciso tem posições claras a favor dessa pauta globalista. Ele tem essa agenda. Ele é um liberal, mas ele é um liberal que atende a essa agenda. Ok? O Tarciso, ele realmente é um amigo indispensável. Ele realmente é. Por mais que ele tenha divergido, e não só divergido, porque é aqui que está o ponto importante. O Tarciso não só divergiu, como ele impôs uma derrota ao Bolsonaro liderando a oposição. Apesar do Bolsonaro dizer que ele estava liderando o PL, mas quando ele faz uma costura a ponto de 20 deputados do próprio PL aprovarem essa reforma, e também de conseguir que governadores passassem a aprovar, cinco governadores eleitos nas costas de Bolsonaro que foram na onda do Tarciso, ele está impondo também uma derrota à liderança do Bolsonaro, que pedia a recusa. Então foi um golpe duplo, como eu já falei no vídeo extra ontem aqui à noite. Ele não só divergiu, como ele também tentou impor uma humilhação ao Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, ele levanta um ponto muito interessante. De fato, ele é um amigo que não pode ser dispensado, mas é um amigo que não pode ficar sendo... Isso vale muito mais para os apoiadores do Bolsonaro do que para o próprio mundo político. Porque dentro do mundo político todo mundo sabe mais ou menos como se comporta cada um. Por exemplo, o Ciro Nogueira vai votar com o governo. Agora, por causa disso, você vai abrir mão do Ciro Nogueira em outras matérias? Por exemplo, na causa da onistia do Bolsonaro, só um exemplo raso aqui. Então esse pessoal de Centrão se comporta dessa forma e, de fato, eles são indispensáveis. Mas o que não pode é a direita querer colocar essas pessoas como sucessores do Bolsonaro. Essas pessoas como representantes da direita. Então aqui fica uma lição. O Tarcísio pode trabalhar com o Bolsonaro e trabalhar com a direita em diversos casos. Inclusive, tem um ponto interessante da Valéria Bernardo, que ela trouxe uma análise seguinte. Caso o Bolsonaro continuasse na presidência, o Tarcísio seria um ótimo parceiro. Caso o Bolsonaro não estivesse na presidência, estivesse o Lula, ele não agregaria a agenda conservadora. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele ajuda em outras coisas, parte técnica que o Bolsonaro diz. Mas em outras agendas ele não ajuda, como ficou claro aí. Mas por conta disso ele tem que se tornar um inimigo? Não. Foi indelicado, foi péssimo o que ele fez. Mas a ponto de se tornar um inimigo do Bolsonaro já é um outro patamar. Mas ele deixou claro para os próprios apoiadores do Bolsonaro como se comporta e qual é a sua agenda. Não é a agenda do Bolsonaro. E aqui, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ele traz um ponto importante que mata essa questão aqui. Que é um tweet que ele fez que diz o seguinte. O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Hoje criam uma arapuca para que de outro modo toda sua agenda continue acontecendo, agora sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso mexer a distanciamentos propositais vindo de dentro. Estranho não, corrigindo, cristalino. Isso ocorre desde muito antes das eleições. O sistema é isso. Quem é o mentor, quem está agindo, de fato, com o Tarcísio é o Kassab. O Kassab, ele tem uma agenda própria. Então, quando se fala em divisão, quem está dividindo é o Kassab. O pessoal falando em dividir o direito, quem está dividindo é o Kassab com a agenda dele. O Kassab, PSD, tem posição dentro do governo. E o Kassab faz parte do governo do Tarcísio. Então, na balança, o Kassab tem o interesse de fazer o prefeito de São Paulo também. E fazer prefeituras com o PSD. Então, fica muito melhor para o sistema ter um candidato à presidência em 2026 que apoie essa agenda. E também, de quebra, ainda vai apoiar a agenda verde. Apoiar a agenda verde é a injeção de dinheiro do exterior aqui no Brasil. Ah, você vai perder a sua soberania. Vai. Mas vai ter dinheiro no bolso. E para isso, isso importa muito mais para muita gente do que o país. Esse é o ponto aqui. Então, é interessante ver essa fala do Carlos Bolsonaro. E aqui nós temos também o pastor, Marcos Pereira, que é deputado federal por São Paulo e é presidente do partido do Tarcísio. Ele concede uma entrevista ao jornal O Globo, no qual ele diz o seguinte. Abre aspas, são palavras do Marcos Pereira, partido ligado à Universal. Os episódios de hoje, quinta-feira, não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula e por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário. Não é o Judiciário que brigava com a gente do Bolsonaro. No caso aqui, é o Tarcísio, é o Bolsonaro que brigava com o Judiciário. Quando lá no início do governo, a briga com o Parlamento. No caso, não era o Rodrigo Maia que já declarou que boicotava o governo. Não era o Rodrigo Maia que brigava com o governo. Era o governo que brigava com o Rodrigo Maia, segundo o Marcos Pereira. Quando ele é contra a vacina. É o presidente que comprou a vacina para todo mundo. E ele está dizendo que ele é contra a vacina porque ele não quer tomar a vacina. Esse é o presidente do partido do Tarcísio, do partido dos republicanos. Mas ele continua. Nós somos de centro-direita. Porque se ele falar só centro, ele vai acabar perdendo um público evangélico. Então, nós somos centro-direita. E ele, Bolsonaro, é de extrema esquerda. Os extremos são duas faces da mesma moeda. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita fazem mal para a sociedade. Então, o que significa aqui? Significa que o Bolsonaro, nas palavras do presidente do partido do Tarcísio, o Marcos Pereira, o Bolsonaro e a sua agenda de extrema direita, segundo as palavras do Marcos Pereira, faz mal à sociedade. O Bolsonaro, segundo o Marcos Pereira, faz mal à sociedade. É isso que está colocado aqui pelo dirigente partidário. E ele ainda fala sobre o Tarcísio. O governador é de centro-direita, não é radical. O Tarcísio não é radical. Então, assim, nenhuma novidade. De fato, o Tarcísio não é de direita. Então, o que me espanta são os apoiadores do Bolsonaro quererem colocar o Tarcísio como sucessor do Bolsonaro. O sucessor do Bolsonaro, até o momento, é o Bolsonaro. E só o Bolsonaro vai indicar o sucessor se vier a ter. Ficou claro aqui. O presidente do partido republicano diz que o Bolsonaro é um mal para a sociedade. Tá? Tá muito claro. E o governador dele, no caso, não é de direita. Ele é de centro-direita, ele não é radical. Tá? Então, pessoal, vamos lá para a próxima pauta aqui, que envolve a reação dos parlamentares. E eu quero começar com a reação do Marcos Feliciano. A do sistema, do governo, dos oportunistas e dos traidores. O sistema tirou de 58 milhões de brasileiros o direito de votarem por oito anos em seu líder, em seu capitão, em sua esperança, Jair Bolsonaro. O governo de esquerda, sagaz e sórdito, encunchava com seus puxadinhos que, segundo o jornal Metrópolis, custou 7,5 bilhões de reais em liberação de emendas, seis dias após a cassação de Bolsonaro. Coloca às pressas, a toque de caixa, a votação da reforma tributária. Reforma que nasceu no governo Bolsonaro, mas foi rejeitada pela então oposição que hoje é o governo. Uma reforma tributária que era liberal econômica, mas passou a ser uma reforma socialista. E então surgem os oportunistas, que simplesmente não respeitam a dor de 58 milhões de brasileiros que ainda estão sofrendo, repito, seis dias depois da cassação. E sentam à mesa com aqueles que foram responsáveis pela cassação, pra quê? Pra negociar a salvadora reforma? Oportunistas, insensíveis, de memória curta, que não eram nada até Bolsonaro, que foi cassado. Claro que agora, em posição de destaque, de poder, com mandato, sentam primeiro com os algozes, fazem acordos, e só depois vem comunicar ao líder, o seu criador. É claro que não tinham dever de sentar com ele antes, mas tinham que ter pelo menos o respeito, a deferência, a cortesia, ou no mínimo a gratidão. Afinal, gratidão não prescreve. Não era hora de votar essa PEC por respeito a Bolsonaro, que seis dias, repito, seis dias antes, perdeu todos os seus direitos políticos, e continuou a caçá-lo implacavelmente. Não esperar uma semana sequer. Poderiam ter esperado o recesso parlamentar, poderiam esperar, mas não. Tinha que fazer isso agora, pra massacrar, no intuito de humilhar, como que dizendo, caçamos e ainda aprovamos a reforma com o apoio dos amigos do cassado. Amigos não abandonam amigos. Gratidão não prescreve nunca. Oportunistas arrogantes pensando apenas no espólio do dito morto. Querendo repartir os desportos afirmando que a guerra acabou. Querendo ser o sucessor. Ei, cara pálida. Ei, navegantes. Ele não morreu. Ele está vivo. Jair Bolsonaro vive. E aos traidores que fizeram o Brasil acreditar que o parlamento era o mais conservador da história, pois a maioria foi eleita pela onda Bolsonaro, o cassado. Mas que agora, nesta votação de ontem, revelaram o que são e quem são. Essa votação separou os homens dos meninos. A TV, debocha de Bolsonaro e dos pouco mais de 100 parlamentares que resistiram. Eu tenho orgulho de fazer parte deles. Parabéns, amigos. Parabéns, guerreiros. Soldados que não desertaram. Não votamos não porque não queríamos a reforma. Não somos responsáveis. Não queríamos essa reforma socialista que deixa o Estado mais poderoso. Não queríamos agora porque ainda estamos atordoados com a injustiça da cassação do nosso líder. A TV diz que não houve manifestação de rua. Sim, não houve. Porque o medo de serem mandados para Papuda ou para Coméia, onde estão alguns patriotas inocentes, é imenso. Não se pode questionar mais nada nesse país. Bolsonaro, amigo, força! Cabe aqui uma citação bíblica, a de 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que Deus tenha misericórdia do país. Uma reação dura e um recado direto para o Tarcísio. Além disso, temos a Júlia Zanatta falando o seguinte. Os deputados que votaram pela reforma chancelaram o Conselho Soviético. É um dos pontos preocupantes dessa reforma. O Conselho Soviético é a possibilidade de editar lei complementar. É basicamente o seguinte. Ninguém sabia que estava sendo votado ontem. Então eles fizeram um texto base e aí deram um cheque em branco para o governo escrever. A lei complementar é que vai ditar as alíquotas, por exemplo. O que é um perigo para o Senado. Estão falando para o Senado fazer o texto de lei complementar antes. Deram um cheque em branco para o governo, com a ajuda do Tarcísio. Então, a Júlia Zanatta determina. Não existe mais constituição no Brasil. Há muito tempo, né, Júlia? O Ricardo Salles, ele vem com outro tema mais pesado. Inclusive, o Salles, vamos dar uma olhada antes como ele foi direto com o Tarcísio ontem lá na reunião do PL. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte. Ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio... Verdade, é verdade. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. E o Salles, após a aprovação, né, hoje, na verdade, ontem, ele coloca assim, com essa reforma meia-boca aprovada, a toca de caixa, o Brasil em breve ficará 95% F. Gravem bem os nomes de quem ajudou a realizar e viabilizar essa cagada. Nós temos também o Arthur Maia, que é presidente da CPMI, aliado do Lira, é do União Brasil, partido do Caiado. Ele coloca o seguinte. A reforma tributária representa um importante avanço na monetização tributária. Considera o principal deles a extinção do ICMS, imposto gerador da guerra fiscal e da burocracia tributária. O Senado haverá de fazer ajustes, que é normal e desejável no processo legislativo. Então, o Senado vai fazer o ajuste, quanto vai ser alíquota, né, isso tudo vai ser visto depois, depois. E tem um ponto interessante, que é o IVA, que é o Imposto Unificado, ele vai ser maior do que o proposto pelo Paulo Guedes. Aí agora tá bom, antes era um perigo, tinha editorial do Estadão falando disso, agora pode. O IVA, o Imposto Unificado, vai ser maior do que o da Venezuela, tá bom pra você? Temos também a Rosângela Moro, a esposa do Moro, que vem se justificar, né. Votei sim para que deixemos de ser o pior sistema tributário do mundo, mas faço minha oposição à velocidade do processo. Se fizesse, não tinha votado sim. Defendi a necessidade das discussões e aprofundamento do texto. Contudo, melhor para o país votar sim para a reforma tributária. Apoiar a simplificação que favorece o ambiente de negócios e zerar a cesta básica e ajudar o país. Tá, legal. Bacana. E o Conselhão? E a alíquota, que não tá especificada? Esse monte de coisa aí. E essa agenda verde? E a progressão? E o tal do Imposto do Pecado? E a isenção, por exemplo, para... Olha só, né. Nós vimos o presidente do Republicanos falando do texto. E é interessante ver porque, por exemplo, templos, templos religiosos têm isenção fiscal. Agora, com esse texto, o Republicanos inseriu também a isenção para extensões do grupo religioso, seja lá qual for. O que beneficiaria muito, por exemplo, a Igreja Universal. Não seriam só os templos de adoração que seriam isenos de imposto. Qualquer outro prédio da igreja também. Tá entendendo? O que nós temos aqui é a Rosângela Moura votando a favor disso aí. E aí, temos também a reação do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira aponta que vai votar com o governo. E diz o seguinte. Há uma unanimidade no Brasil. O Brasil precisa mudar. Precisa porque o povo não pode esperar quatro anos sofrendo, abandonado, enquanto questões que são de país e não de governo precisam ser enfrentadas. Ótimo. Vou parar por aqui. Se são questões de país e não de governo, concordo. Uma reforma tributária é uma questão de Estado. Por que diabos eu quero transformar o Estado num arquétipo socialista? O conselhão com a tutela do Sudeste, como vai direcionar essa arrecadação? Um conselho não eleito que vai determinar isso aí? Isso é coisa de socialista. Então, você tá sendo claro, Ciro Nogueira. É por isso o motivo de não aprovar dessa forma aí. Porque realmente não é questão de governo. No próximo governo vai continuar o conselhão. Isso aí vai mexer na estrutura do Estado. Isso só torna mais grave porque foi uma alteração da Constituição Federal feita sem uma análise aprofundada. De fato, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E transformaram aí o Estado brasileiro com um arquétipo mais socialista ainda. Vamos falar aqui dos opositores de Bolsonaro, por exemplo. Eduardo Leite inseriram jabutis e exceções de alíquotas que não se justificam. Mas o sistema tributário atual temos milhares de alíquotas, créditos presumidos, base de cálculo e regimes especiais. Tudo multiplicado por 27 estados e 5 mil municípios. Por isso, saúdo a aprovação da reforma. Então, ele diz que tem um monte de jabutis, um monte de coisa que um sabe, mas ele saúda da mesma forma. Por quê? Porque tem que mudar. Sabe por que isso me lembra aquela manifestação de 2013? Tem que mudar. Mudar o quê? Tudo isso está aí. Tem que mudar tudo isso aí. O que vem? Não sei. Vem aí, mas tem que mudar. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nos deputados do PL que votaram contra o Bolsonaro, que votaram a favor da reforma. E é interessante ver o deputado do partido do Kassab, desse mesmo Kassab que orienta o Tarcísio. O partido dele, o PSD, que é o mesmo do Rodrigo Pacheco, ele fez questão de expor os deputados do PL, justamente para mostrar assim, Bolsonaro não consegue comandar nem os deputados do PL. Então é uma espécie de deboche. E ali o Tiririca votou a favor da reforma. E tem uma interessante que ele fala, né? Ele usa o lema do Tiririca, Pior do que tá, não fica. Será? A gente já viu no passado que não é bem assim. E, de fato, é isso aí. Os caras, não sei, vai mudar, tem que mudar. É o que o Eduardo do Vale falou. Tem que mudar, de jeito que tá, tá ruim. Então, pior do que tá, não fica, aprova isso aí de qualquer jeito. Vamos ver os deputados do PL que votaram contra. Vinte deputados do PL que votaram a favor dessa mudança no país. Vinte deputados do PL. Parabéns a vocês. Antônio Carlos, PL de São Paulo. Detinha, PL do Maranhão. Deputado Jacobo, do Paraná. Ícaro Valmir, PL do Ceará. Maranhãozinho, João Maiá. Marcelar, Júnior Lourenço. Júnior Mano. Deputado Luciano Vieira, do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiz Mota, PL de São Paulo. Matheus Noroia, PL do Ceará. Robson Faria, PL do Rio Grande do Norte. Rosângela Reis, PL de Minas Gerais. Parabéns a Samuel Viana, PL de Minas Gerais também. Tiririca, levou a sério, votou certo. PL de São Paulo. Pior do que está, não fica. Vermelho, PL do Paraná. Vinícius Gurgel, PL. Também Wellington Roberto, do PL. E Zé Vitor, do PL. O partido do Kassab, aliado com o Tarciso, expondo ali que o Tarciso teve esse mérito de conseguir a aprovação viabilizando esses votos do PL. e também o Partido Republicano e, principalmente, o apoio dos governadores. Porque os governadores têm o poder de determinada proporção e influenciar as bancadas estaduais. A partir do momento que o Tarciso conseguiu virar votos de governadores, posições de governadores, fez com que muitos deputados ali também entrassem nisso. Sem contar a questão das emendas também, que foi fundamental. Foi uma tríplice. O atropelo do Lira, o apoio do Tarciso e as emendas liberadas a toque de caixa. Isso aí foi o conjunto da obra para poder aproveitar isso. São três pilares que fizeram o resultado de ontem. Mas, ao contrário do Ciro Nogueira, nós temos o Magno Malta mantendo posição a favor do Bolsonaro. Vejam o que ele falou. Estamos no lugar em que a história nos colocou, na oposição, em uma batalha constante para que o Brasil evolua, para que a vida do brasileiro melhore sempre. Contem comigo para lutar contra os aumentos de impostos o povo não pode pagar para sustentar o PT. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Estão tentando dizer que a reforma era do Paulo Guedes. Conversa, fizeram um monte de alteração. Teve, inclusive, alteração que foi feita de última hora, às 9h30 da noite ontem. Como é que foi a reforma do Paulo Guedes, cara? 9h30 da noite estavam incluindo coisa no texto. Porra, isso tudo brincadeira. O Paulo Guedes já está fora há mais de seis meses. Vamos botar na conta do Paulo Guedes? De brincadeira, né? Teve coisa que entrou ontem, você vai ver já já, o que entrou. 9h30 da noite. Então, pessoal, o Ronaldo Caiado também bateu firme contra a aprovação. Ninguém é contra a reforma tributária. Nós somos contra o conteúdo da reforma tributária, que é penalizador a quem trabalha, os estados que estão desenvolvendo, e favorece quem não faz nada. É lógico que isso não tem um efeito imediato. Como o projeto vai ser gradualmente instalado, as pessoas então perguntam, mas você já acabou seu governo na hora que esse projeto estiver instalado. A minha responsabilidade é cuidar do Estado e também dos anos futuros, independente do meu mandato. Foi realmente a PEC da discórdia. Mudaram a constituição sem análise adequada. E nós tivemos aí a montadora chinesa, BID, né? Se eu não me engano o nome dela. Essa montadora entrou na reforma na última hora. Eu disse 9h30, eu estava errado. Foram 9h43 da noite, 21h43 para ser exato, uma emenda aglutinativa foi protocolada no plenário a pedido do Haddad para poder dar isenção para a montadora chinesa que vai se instalar na Bahia, no lugar onde ficava a Ford. O Agnaldo Ribeiro incluiu 9h23 da noite uma isenção para a montadora chinesa que vai ganhar... Imagina, estão mudando a constituição. De última hora vai lá e dá isenção para uma montadora chinesa. Um artigo foi incluído na emenda aglutinativa no plenário menos de 10 minutos antes da proclamação do resultado. Você tem noção disso aqui, cara? Menos de 10 minutos antes de sair o resultado, os caras incluíram um fato novo. É lamentável o lobby do Jacques Wagner. A montadora vai começar a atuar no Brasil. Eles produzem carros elétricos também. Então, agenda verde, aquilo tudo. No final, não tem nada a ver com o meio ambiente. É cash no bolso. Agora, um dos motivos para Arthur Lira acelerar tudo, pasmo, tem a ver com o Wesley Safadão, que fará um cruzeiro na Flórida e o Arthur Lira comprou as passagens para ele e para a família dele. Então, ele falou para vários deputados que precisava acelerar por conta do seu cruzeiro na Flórida. Afinal, prioridades sempre em primeiro lugar. Vamos mudar a construção ali rapidinho e depois vamos para o show do Wesley Safadão no cruzeiro na Flórida. É, é isso aí. Inclusive, ele vai antecipar o recesso que não poderia ter, justamente por causa dessa viagem. Fato registrado. E nós temos também a mudança de Zema para o PL. Tinha alguns entraves que estavam sendo negociados nesses últimos seis meses para a mudança do governador do Novo para o PL. Isso incluía, obviamente, o controle do governador em alguns diretórios em Minas Gerais e também dessa influência dentro de Minas Gerais no partido do PL. Foi falado ontem na reunião, aquela reunião em que participou o Tarsísio e todo mundo, foi confirmado que Zema vem aí, vai integrar os quadros do PL. E agora vai ser mais um governador importante dentro do PL. O governo nega compra de votos com emendas. O Rui Costa veio a público dizer, gente, esse montão de emendas que a gente liberou ontem não tem nada a ver com a reforma. Vamos dar uma olhada. Quem quer fazer qualquer tipo de insinuação de relação de liberação de emendas com a votação dos parlamentares está cometendo duas profundos enganos. Primeiro, é desconhecer um calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe um calendário da LDO, sobretudo em relação às emendas impositivas, emendas que o governo tem que executar. Esse calendário estabeleceu uma data até o final do mês de abril, para que os parlamentares pudessem fazer remanejamentos. E a partir do começo do mês de maio, nós viemos cumprindo este calendário. Esta semana, saiu um volume expressivo de recursos que são das chamadas emendas de transferências especiais. O pessoal chama de emenda PIX, porque é um recurso que vai direto para o fundo de participação do município, do fundo de participação estadual. O calendário pré-estabelecido era para o empenho nesta semana. Então, quem faz qualquer tipo de insinuação entre esse calendário de liberação de emendas e alguma votação, desconhece, em primeiro lugar, o calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias ou por portarias da Secretaria de Orçamento do Governo Federal, da SOF, que estabelece exatamente esse calendário, que é o tempo para o parlamentar poder apresentar o projeto, remanejar uma cidade e o tempo de liberação. E aí, você acredita no petista? Deixa aqui embaixo nos seus comentários. Mas vamos lá. O ator da Globo, aquele que foi pego com material infantil, impróprio, não posso falar a palavra aqui por conta do próprio YouTube, mas ele foi condenado ontem. O ator José Dumont foi condenado por armazenar fotografias e vídeos desse conteúdo impróprio com crianças. E a primeira vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes do TJ do Rio de Janeiro acabou condenando o ator que tem mais de 70 anos. Ele teria uma pena inicial de um ano e dois meses, mas foi reduzida em regime aberto. Conclusão, não vai ficar preso. Tá bom pra você? Esse é o país da justiça que tanto pregam. E Gabriel Monteiro... Opa! Gabriel Monteiro foi condenado também. Ele, quando filmava mostrando os médicos dormindo... Acontece, tinha muito médico ali que tinha o direito de estar dormindo naquele momento. E por isso ele foi condenado a pagar R$ 212 mil em sete processos movidos por médicos. As condenações variam cada uma de R$ 12 mil a R$ 30 mil que ele tem que pagar de indenização. Gabriel Monteiro já cumpre pena por estupro e está preso lá em Bangu, na mesma cela, inclusive, que o Daniel Silveira. Agora ele está preso desde novembro, vai continuar preso e vai ainda ter que... Eles já congelaram a conta dele, mas não conseguiram ainda pagar a indenização. E o Gabriel Monteiro está com esse montante aí para poder pagar, devido a filmar os médicos dormindo nos postos de saúde. Vamos para a pauta internacional aqui. E o Javier Milley, principal candidato da direita argentina, ele que é libertário, extremamente libertário. Ele desponta nas pesquisas para poder derrotar o kirchnerismo. E, pasmem, a justiça eleitoral resolveu investigá-lo, o que pode até torná-lo inelegível. Você já viu isso em algum lugar? Alguns outros dois países aí? Pois bem, né? As eleições gerais da Argentina estão marcadas para o dia 22 de outubro desse ano. E nós temos Javier Milley aí sendo acusado por um pretenso candidato, que seria o Juan Carlos Bloomberg, que acusa ele de cobrar 50 mil dólares para poder ser candidato a governador em Buenos Aires. O Javier Milley nega. É uma mentira enorme. Vou processar o senhor Bloomberg por injúria, calúnia e difamação. Ele queria ser candidato a governador da província de Buenos Aires. Não conseguiu o apoio dele. E aí está sendo agora investigado pela justiça eleitoral da Argentina. A democracia pujante no mundo todo. Aqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal. Se você quiser colaborar com o meu trabalho, você pode fazê-lo através do Pix, que está fixado no primeiro comentário. Se você quiser também adquirir o livro que conta os últimos momentos do governo do presidente Bolsonaro e também os movimentos de acampamentos no Brasil inteiro, tem o livro O Mito, que você pode encontrar. O Mito 4. São quatro volumes. Você pode encontrar no link no primeiro comentário também. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.